A beleza do mundo A beleza do mundo Firmeza, firmeza, beleza, você que canta e é feliz Beleza, beleza, firmeza, você que tá firmeza e tá firme do pai Firmeza, firmeza, beleza, você que canta e é feliz A vida vai passar, eu vou tá sempre aí Presente no cantar, motivo pra sorrir Tudo é contemplação, vale amizade rara Olha pro sol, meu irmão, tem ouro no chão da sala Tudo é contemplação, vale beleza rara Olha pro sol, meu irmão, tem ouro no chão da sala E aí 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 A beleza do mundo Não cabe num segundo Só cabe num segundo Só cabe num segundo E o mundo do mundo E o mundo do bumbum é o coração Beleza, beleza, firmeza, você que tá beleza e é feliz A vida vai passar, eu vou tá sempre aí Presente no cantar, eu vou tá sempre aí Tudo é contemplação, vale amizade rara Olha pro sol, meu irmão, tem ouro no chão da sala Tudo é contemplação, vale beleza rara Olha pro sol, meu irmão, tem ouro no chão da sala Mariazinha, filha de João Bananeiro De manhãzinha sempre sai pra trabalhar Com a carroça e o feitiço estradeiro Gritando alto quem lhe deseja comprar Mariazinha, filha de João Bananeiro De manhãzinha sempre sai pra trabalhar Com a carroça e o feitiço estradeiro Gritando alto quem lhe deseja comprar Banana podre como vende o nordestino Eu sou menino, mas eu também sei vender Pois nessa terra é seu filho clandestino E o meu destino e o meu destino E o meu destino eu já não posso conhecer Mariazinha, filha de João Bananeiro De manhãzinha sempre sai pra trabalhar Com a carroça e o feitiço estradeiro Gritando alto quem lhe deseja comprar Mariazinha, filha de João Bananeiro De manhãzinha sempre sai pra trabalhar Com a carroça e o feitiço estradeiro Gritando alto quem lhe deseja comprar Banana podre como vende o nordestino Eu sou menino, mas eu também sei vender Pois nessa terra é seu filho clandestino E o meu destino eu já não posso conhecer E o meu destino eu já não posso conhecer E o meu destino eu já não posso conhecer Banana podre como vende o nordestino Eu sou menino, mas eu também sei vender Pois nessa terra é seu filho clandestino E o meu destino eu já não posso conhecer Banana podre como vende o nordestino Eu sou menino, mas eu também sei vender Pois nessa terra é seu filho clandestino E o meu destino eu já não posso conhecer Música C'est comme une vals un peu plus bizarre Chantée par des anges qui jouent leur cithare C'est comme un poème d'amour sur elle Qui parle de sentiments intemporels Redouble de rimes de même voyelles C'est comme un ballet dansé par les astres Etoiles filantes qui couvent l'espace C'est comme par là, messieurs Oroastre L'amour a des traits qui jamais se passent Car la vie s'estompe Car le temps s'écoule N'est-à-dire, messieurs Oroastre Sous-titrage ST' 501 C'est comme une vals un peu plus bizarre Chantée par des anges qui jouent leur cithare C'est comme un poème d'amour sur elle Qui parle de sentiments intemporels Redouble de rimes de même voyelles C'est comme un ballet dansé par les astres C'est comme un ballet dansé par les astres L'amour a des traits qui jamais se passent Car la vie s'estompe Car le temps s'écoule M'est-à-dire, messieurs Oroastre Sous-titrage ST' 501 O samba me convidou pra despedida Agradecida, eu disse não O samba insistiu, disse é a vida E como vida, eu disse não Mas quando o samba rufou Os seus tambores, aos meus temores Eu disse não Mas quando o samba rufou E se na roda vou encontrar velhos amores E novas dores pro coração É lá onde encontro a alegria E na folia, nova paixão Se o fim do amor é um ponto no tempo Que separa o sofrimento De quem partiu e quem ficou É o samba e só o samba A cura de todo mal, de toda dor Samba, faz do verso a tua lança Dança, faz do corpo teu altar Samba, traz do corpo teu altar Samba, traz do corpo teu altar Samba, traz do pão da poesia Samba, faz do verso a tua lança Dança, faz do corpo teu altar Samba, traz do pão da poesia E lança, faz do corpo teu altar E lança as nossas dores para o mar Se na roda vou encontrar velhos amores E novas dores pro coração É lá onde encontro a alegria E na folia, nova paixão Se o fim do amor é um ponto no tempo Que separa o sofrimento De quem partiu e quem ficou É o samba e só o samba A cura de todo mal, de toda dor É o samba e só o samba A cura de todo mal, de toda dor Samba, faz do verso a tua lança Dança, faz do corpo teu altar Samba, traz do pão da poesia E lança as nossas dores para o mar Samba, traz do pão da poesia Dança, faz do corpo teu altar Samba, traz do pão da poesia E lança as nossas teorias para o mar E lança as nossas teorias para o mar E lança as nossas teorias para o mar Minha vida nunca enfrentou a amor com um coração aberto E, como eu parto, logo se tornou a vida como um humano E, como eu parto, logo se tornou a vida como um humano Por favor, nos piquei lentamente, lentamente como um fogo de pão lentamente como um fogo de pão Amor é um campo de flores onde vamos Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é um campo de flores onde vamos Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma E, como eu parto, logo se tornou a vida como um humano Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos 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 nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Amor é o céu azul onde voamos nossa alma Quanto crua, aguardando ser escrita A folha que cai da árvore É meu espelho Quando é outono aqui Eu também despenco Dos princípios que me agarram da moral Que me sustenta Dos princípios que me agarram da moral Que me sustenta Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza A folha em branco É meu espelho Estou aqui Tão pálida quanto crua Aguardando ser escrita A folha que cai da árvore É meu espelho Quando é outono aqui Eu também despenco Dos princípios que me agarram da moral Que me sustenta Dos princípios que me agarram da moral Que me sustenta Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento, é ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento, é ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento Ter que me atirar ao vento É ato de respeito a minha própria natureza Ter que me atirar ao vento Que caminho triste a solidão, noite de inverno pelo mar A deriva pela imensidão, onde está meu raio de luar Peço a bênção para os orixás, que me abram chacras da paixão Entrego a minha vida a emanjar, quando brinco as ondas da canção Lentamente pesco pelos mundos, sonhos que são frutos do amar Sigo procurando pelos fundos, onde está meu raio de luar Onde estão meus raios de luar Quanta liberdade pelo ar Num pulo abandono a pata Não preciso de remos pra nadar Eu mergulharia rindo pelas águas Se me canso e me ponho a boiar Pra que a correnteza me carregue Em lágrimas salgadas flutuar Pelas tempestades sigo leve Colo os olhos, deixo-me esquecer Nos abraços calmos da maré Quando acordo posso perceber Que a água é rasa e me dá pé Arregalo a vista por instinto Sorriso vem me envolver Quem queria um raio de luar Agora tem o sol pra se aquecer Agora tem o sol pra se aquecer Agora tem o sol pra se aquecer Quanta liberdade pelo ar Num pulo abandono a barca Não preciso de remos pra nadar Eu mergulharia rindo pelas águas Eu mergulharia rindo pelas águas Eu não sei fazer nada direito Eu não sei fazer cubos perfeitos Nem flores perfeitas Nem laços perfeitos Eu não sei fazer cubos perfeitos Eu não sei fazer nada direito Nem flores perfeitas Nem laços perfeitos Mas insisto e persisto Na boa hora do trato De apertar o laço De pintar a flor De pintar a flor Deve ser coisa do acaso Deve ser caso De quem é torto por dentro E eu Que não acerto um passo Tropeço nos laços Do meu pensamento Eu não sei fazer cubos perfeitos Eu não sei fazer nada direito Nem flores perfeitos Nem laços perfeitos Mas insisto e persisto Na boa hora do trato De apertar o laço De pintar a flor De pintar a flor Deve ser coisa do acaso Deve ser coisa do acaso De quem é torto por dentro De quem é torto por dentro E eu E eu Que não acerto um passo E eu Tropeço nos laços Do meu pensamento Do meu pensamento Eu não sei fazer curvos perfeitos Eu não sei fazer nada direito Eu não sei fazer nada Eu não sei fazer nada Dividida a dúvida Ao ver, crer Claro caso sem mistério Olhares querem ver Querendo estar E o sol brilhando sério Azul no céu Melhor papel pra ver Por mais cruel Que possa ser Passando a mil Eu vim ver e ver, eu vim ver Dividida a dúvida Vi de verso, olha molhado Crio risco, creio riso Louco, filho, feito d'água Triste, fim do paraíso Vi de verso, olha molhado Crio risco, creio riso Louco, filho, feito d'água Triste, fim do paraíso Sem distinção de sentido e ser Sem som de sentido e ter um tom Um tom de sentido e ter um dom Um dom de sentido e ver Passando a mil Eu vim ver e ver, eu vim ver Dividida a dúvida Dividida a dúvida Dividida a dúvida Verde, eu vim ver, eu vim ver Dividida a dúvida Dividida a dúvida Dividida a dúvida De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não casava Todo coco tem azeite, mas esse não casava De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não casava De onde é que esse coco vem? 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 De onde é que esse coco vem?